Estádio Mangueirão, hoje é noite de Série C do Campeonato Brasileiro É hoje de você conferir o Clube do Remo e Ipiranga de Erechim Quarta rodada, finalizando a quarta rodada da primeira fase do Grupo B O Clube do Remo que vem com a missão de alcançar a liderança isolada do grupo Se vencer hoje aqui, e o Ipiranga de Erechim vencendo de Erechim Se vencer, alcança a terceira colocação e acaba entrando no G4 Você vê que as equipes estão entrando no gramado do jogo Quando o torcedor do Clube do Remo recebe, o seu time recebe as equipes com a sua famosa festa Recebe o seu torcedor, o grito fazendo Lucas Caneto, o Belote autoriza, está valendo O Clube do Remo e Ipiranga de Erechim é Série C do Campeonato Brasileiro Não se esqueça, o jogador que era o Wesley acabou perdendo Vem o Clube do Remo, tenta o chute E a bola passa muito perto do chute do Carlos Alves Lá vai o Clube do Remo, ele vai para cima, invade a área, puxou para a perna direita Bateu a bola, desvia na zaga E se perde O cruzamento para o primeiro gol, chegava Ramírez Antes que ele, a zaga colocou para fora Vem o Remo chegando, bola alçada na área E afastou um esquisito goleiro, Carlos Alberto bate em cima de Wesley Ele afasta de cabeça O Cañar para o Paulino invadiu Lança em perigoso chute Vinícius O Coxa está caindo uma posição Estava em décimo, está caindo Aqui tem reposição para fazer o time do CRB Douglas Parker puxou para a direita Vai tentar de longe Um balaço para trás Um chutaço do Douglas Olha a sobra Tenta chegar o Leão Yuri Naves bateu a bola, desfia Escanteio Os passos também quando estiver no último terceiro do campo E vem Carlos Alberto, tenta o chute de longe A bola passa para fora Rapaz, apesar da defesa do... Mano a mano, puxou para a perna direita Bateu, canimbou as águas, olha a sobra Para fora Não... Cruzamento, olha o toque de cabeça David Mais uma... Alcançou o Carlos Alberto, ele está dentro da área Puxou para a perna direita, que é boa Chutou, cruzado A bola passa Uma válvula para o Ipiranga Vem Ipiranga De longe a bola passa Muito perto Só com a primeira participação dele no jogo Pé direito, cruzamento Olha o toque de cabeça David Ficou-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-chiu-ch